Boa noite a todos, eu tenho falado sempre dentro das entrevistas, é glorificar e agradecer a Deus pela oportunidade de comandar o América, de ter esse trabalho sendo desenvolvido, o meu grupo de jogadores, o nosso grupo, a nossa equipe como um todo, o grupo de staff, a gente tem falado aí e exaltado muito aquilo que Deus tem colocado e tem feito nesse trabalho aí. É importante, jogo que nós precisávamos vencer e fica difícil até quando busca essa motivação, sabendo da equipe do Globo, da equipe do Força e Luz, mas nós fizemos aquilo que precisava ser feito, é claro que depois do 3x0, num segundo tempo, a gente priorizou também alguns atletas que estavam com volume alto, até com desconforto, a gente foi tirando no decorrer do jogo e foi aumentando a minutagem de outros e colocando outros para jogar, o próprio Henrique para que possa ganhar minutagem no profissional, numa situação diferente, então acho que foi bacana, foi importante, mas agora é pensar que nós estamos aí a 3 jogos de conquistar um título estadual, o Campeonato Potiguar, um bicampeonato que não acontece há anos, acho que há quase 10 anos, e aí com esse jogo, com essa vitória hoje também, números importantes, são 12 jogos sem perder, mas a gente tem pensado muito jogo a jogo, não temos levado isso para dentro do vestiário, até para não trazer uma responsabilidade maior, mesmo sabendo que é um número que há muito tempo não acontecia pela América, mas nós temos que focar naquilo que se faz necessário, que é a conquista do título estadual. E dando tudo certo também, Marquinhos, no planejamento, tipo, jogo anterior, teve jogador sendo quebrado de sequência, aquela coisa toda, e hoje você oportunizando mais tempo para quem vem do banco de reservas, também para ter até mais oportunidade de avaliação sua e da comissão técnica também, como é o caso do Henrique, por exemplo? Sem dúvida, acho que é importante, estamos entrando em uma reta final de competição estadual, ganhando atletas aí com minutagem, né, e colocando, adquirindo experiência, adquirindo minutagem, gostaria de ter colocado o Fernando, na verdade, hoje, estava no meu planejamento de colocar o Fernando, o atleta também é oriundo da base, mas como o Jansen ali acusou que estava um desconforto ali na posterior, achamos melhor, né, em preservá-lo, e aí não foi possível a quinta substituição sendo o Fernando, jogando, mas por merecimento até a entrada do Igor ali na função dele, né, ele já nos ajudou na lateral direita, quarto zagueiro, lateral esquerdo, até centroavante, hoje ele entrou na dele, eu acho que por merecimento e mérito do que ele vem trabalhando, mas foi importante, foi bacana, o Rafinha fazendo dois gols, o Gustavo fazendo gol, né, o segundo gol, um golaço do Rafinha, uma jogada que a gente trabalha, que a gente insiste, o Rodriguinho iniciando ali na entrada dele pela lateral direita, também é um jogador que nós ganhamos ali na função de lateral, e depois, com um a mais, a gente procurou colocar o Rodriguinho para dentro, proteger um pouco mais o meio e dar liberdade mais para o Henrique, para o Buiu, né, então acho que tudo que a gente trabalhou durante a semana, Deus abençoou, não só no jogo passado, né, com a vitória contra o Náutico, a entrada dos atletas que menos tinham jogado, com pouca minutagem, como hoje também o time titular praticamente pegando o ritmo de jogo numa sequência maior. E no jogo como hoje, o Rafinha jogando muito bem, o Rodriguinho entrando muito bem no segundo tempo, lhe dá um pouco mais de tranquilidade para seguir buscando o título desse segundo turno? Sem dúvida, aquilo que nós temos falado, né, acho que os reforços estariam aqui dentro mesmo, né, são atletas de qualidade, atletas que já conquistaram, já tiveram grandes conquistas em suas carreiras, e era uma questão de tempo, uma questão de preparação, não só tempo de trabalho, mas também no quesito mental, né, recuperar esses atletas emocionalmente, psicologicamente, e então é importante, é importante o Rafinha, é importante o Mateuzinho, é importante os atletas que aqui estavam, Gustavo Ramos, Gilvan, né, o Alan, aqueles que tiveram aí o Buiu, aqueles que tiveram o Dida, aqueles que tiveram, infelizmente, o Decesso, que fossem recuperados, porque são jogadores talentosos, jogadores vitoriosos e que nós não poderíamos abrir mão. Eu falava isso desde que eu assumi, né, que nós tínhamos que recuperar esses atletas aí, e Deus tenha abençoado, porque são atletas de caráter acima de tudo, não são atletas que buscam roubar o clube, pelo contrário, são atletas que estão trabalhando desde a minha chegada, que mesmo estando fora, no caso do Rafinha, que teve dois jogos fora, para que se pudesse treinar, se preparar, né, e a resposta está aí, né, acho que a cada jogo vem crescendo, vem voltando a ser um Rafinha que nós conhecemos do Atlético Paranaense, do Vitória, acho que esse Rafinha chegou, né, e é importante, acho que a torcida entender, a torcida hoje também, muito bacana, diferente do último jogo aqui, a torcida se fez presente, né, e quero agradecer, porque não é fácil, e a torcida tem incentivado, tem apoiado, né, acho que definitivamente abraçou o time, e espero que na quarta-feira, contra o Potiguar, até possamos aí ter um número maior no estádio, para que se possa buscar, quem sabe, essa primeira colocação, né, sabemos que aí o Santa Cruz vem fazendo um grande trabalho, né, o João Paulo, na minha opinião, é merecedor aí do que vem acontecendo, e para mim é o melhor trabalho do Campeonato Potiguar, é do João Paulo, para mim tem sido o melhor treinador da competição, por aquilo que ele tem tirado da equipe, né, então a gente está agora na corrida atrás do Santa Cruz, essa é a verdade da nossa chave, né, deixamos pontos para trás, nós sabemos o que vai acontecer amanhã, no jogo deles, né, mas é uma equipe difícil, que sabe jogar aqui, então a gente tem que estar muito focado, e precisamos do nosso torcedor, que definitivamente abraça a equipe, né, na quarta-feira, precisamos, quem sabe aí colocar um número maior, chegar nos 10 mil pessoas lá na quarta-feira, para incentivar até esse grupo de atletas aí, que tem demonstrado muita entrega, muito profissionalismo e muita dedicação com a camisa do América. Marquinhos, as condições dos jogos de hoje já classificaram matematicamente o América para a próxima fase, e também lá em Açú, o Potiguar matematicamente se garantiu como primeiro do grupo B, e uma condição de, caso o seu principal adversário ABC passe, só é em segundo colocado, então para o América não tem essa de escolher o adversário, vai brigar para ser primeiro mesmo, tendo o possível ABC já na semifinal? Não, nós temos que fazer a nossa parte, né, respeitamos todos os adversários, tem sido assim, né, desde que do primeiro jogo do Amistoso, a minha postura é essa, né, com humildade, com pés no chão, é respeitando todos os adversários, e temos que jogar, independente de quem venha, para se conquistar o título você tem que ser vencedor, tem que sair com a vitória durante os jogos, então independente de quem venha, a gente tem que trabalhar pela vitória, né, respeitando todos os demais adversários, porque agora qualquer equipe que entre nessa fase semifinal e final são postulantes ao título, né, acho que não é, não podemos desmerecer, e nenhuma equipe, nenhum trabalho, tenho dito isso, o João, acabei de citar, vem fazendo um grande trabalho no comando do Santa Cruz, o Marcelinho vem fazendo um grande trabalho no comando do Baraunas, infelizmente por questão administrativa, né, acho que o Baraunas acaba sendo punido, mas não pelo trabalho exercido pelo Marcelinho, que tem realizado, acho que os dois grandes treinadores de trabalho realizado nesse Campeonato Potiguar, no meu ponto de vista, tem sido do Marcelinho e do João, então acho que são equipes, e agora a equipe do Potiguar também, né, no segundo turno cresceu demais, acertou o time, né, e tem que jogar, tem que jogar e ver o que tem pela frente, sem escolher adversário e colocação na chave.